Contratação de Valência pelo Internacional pode ser confirmada? Tudo indica que sim, mas o negócio ainda não foi fechado, diferente do que tentam dizer o marketing colorado e a mídia gaúcha. Mas afinal, quem é Valência e que novela é essa? Valência, centroavante equatoriano, marca muitos gols, mas não conseguiu se firmar na Europa. Perambulou por equipes medianas ou em países onde o futebol não faz parte da elite do velho continente. Visto como atacante mediano e seu comportamento fora de campo não agrada aos clubes europeus. Pegou a fama de jogador problema, desagregador. Jogador útil para os padrões Fenerbahce. O clube tinha interesse de mantê-lo no elenco, mas o salário que oferecia era bem aquém do que o atleta achava que poderia ganhar. Surge um impasse e nenhuma novidade, já que as renovações de contrato de Valência sempre foram carregadas de muita tensão. Quando tudo parecia perdido para o jogador, eis que surge o milagre da ingenuidade de Barcelos, internacional a tábua de salvação. Ao entrar em cena, o Colorado criou o ambiente propício para o leilão. Valência jamais pensou em sair da Turquia, mas ao ver os 30 chegar, final de carreira se aproximando, e por não ser um jogador que se preocupou muito em fazer uma reserva para a velhice, ele luta agora para ganhar um salário bem maior, garantindo assim um mínimo de conforto para o futuro. E qual será o final dessa novela? Existem duas possibilidades. Clube turco, se curvar as exigências do jogador, pagar o que ele pede, garantindo a sua permanência, ou ele se transferir para o internacional, ganhando um salário muito acima do que o Colorado pode bancar. Seja qual for o enredo do Derradeio capítulo dessa história, alguns pontos já estão confirmados. Basta assistir algumas partidas de valência e descobrir que ele não é tudo isso que vem sendo anunciado. E qualquer que seja o resultado final, internacional será o grande derrotado, mas um ponto negativo para a administração Barcelos. Se ele permanecer na Europa, a torcida, com toda razão, se sentirá enganada. Se vier para o Beira-Rio, se tornará apenas mais um bonde a ganhar um dinheiro que o clube não tem como pagar. Assunto encerrado e ponto final.